Olá, hoje nós vamos mostrar para vocês como se faz um lava roupa líquido, também conhecido como sabão líquido. É uma receita que foi solicitada por um dos nossos internautas para que a gente mostrasse como é que se faz esse produto. Não tivemos a oportunidade de fazer ainda. Vamos fazer agora. A receita vai ter um custo na ordem de R$ 1,22 por litro, enquanto que esse produto no mercado está custando na ordem de R$ 4,00. Então é um produto bem barato comparado com o que se pratica no mercado. Resta saber se o produto funciona. Na teoria, com os ingredientes que a gente está colocando, deve ficar um belo de um produto, mas a gente só vai saber depois de fazer o teste. Ok? Vamos lá então? E aí 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 Se inscreva. 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 Até amanhã. E aí E aí E aí